Qualquer coisa... Bibi! Caraca, velho! Eu tenho medo disso! A minha mãe... Eu vou te abalhar na zona... Na zona... Eu vou te abalhar na zona... Vendo dentro dos caras... Você virou pro lado errado! É o Marcos! Patinzinho novo, né, velho? É o Marcos! É o Marcos! É o Marcos!